É só corrupção, notícia roubalheira e a lava jato Brasil vai nada bem, até a presidente já perdeu seu cargo A Dilma se afastou, teve gente chorando, pedindo, implorando pra ela voltar Não me senti nada bem, esperei até, confiei demais Entre o Michel e o Brasil quebrou a cara Ô dona Dilma, até que eu gosto de você Mas na eleição eu não voto mais no PT Que a culpa é sua, não tem nem segurança, um ladrão tão na rua O povo tá sofrendo, precisa de ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que você trabalhava, a política falha E aquelas promessas que não se cumpriam O país tá em crise, tô putada a vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou do PSDB É só corrupção, notícia roubalheira e a lava jato Brasil vai nada bem, até a presidente já perdeu seu cargo A Dilma se afastou, teve gente chorando, pedindo, implorando pra ela voltar Não me senti nada bem, esperei até, confiei demais Entre o Michel e o povo quebrou a cara Ô dona Dilma, até que eu gosto de você Mas na eleição eu não voto mais no PT Que a culpa é sua, não tem nem segurança, um ladrão tão na rua E o povo tá sofrendo, precisa de ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que você trabalhava, a política falha E aquelas promessas que não se cumpriam O país tá em crise, tô putada a vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou do PSDB Para, 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 para Para, para, para Para, para Ei!